Se eu desvendar esse próximo enigma, você vai assumir que eu sou mais inteligente aqui da casa? Eu vou assumir. Eu sou inteligente sim, Larissa. Ah, Reinaldo, claro que não. Eu sou muito mais inteligente que você, pelo amor de Deus. Larissa, não é porque eu reprovei um ano na escola que isso não faz eu ser inteligente. Pois é, eu me formei com 17 anos e outra. Você escreveu a Inglaterra com R só. Foi uma falta de atenção. Daí pra você falar que eu sou burro, pra falar que eu não sou inteligente, você já tá mentindo. Burro não é, mas inteligente, burro, espertão, o QI elevadíssimo também não é, não. Faz uma conta de matemática pra mim, vai, manda, manda. Reinaldo, 17 mais 3. 20. Tá bom. Tá bom, você acertou essa. Mas eu quero saber. Eu tenho um desafio pra você, então. Eu duvido você desvendar o enigma que eu tenho aqui. Ai, Larissa, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu desvendar essa baboseira que você tá falando aí pra eu desvendar, você vai falar que eu sou inteligente? Vou. Ai, Larissa, tá bom. Me dá esse negócio aí, deixa eu ver. Esse aí. Pode começar. Tá. Você tem que colocar os quatro T's dentro da caixa. Não é pra ficar em cima, assim, não. Você tem que ficar encaixado um do lado do outro. Ah, tá. Tipo assim, igual os três, não. É, tipo isso. Ah, Larissa, tá desafiando a inteligência mesmo, né? Pelo amor de Deus, se você tem um brinquedo pra criança, é óbvio que eu vou conseguir desvendar esse negócio aqui, velho. Então tenta aí, Reinaldo, seu inteligente e tal. Já que eu vou, então, desvendar esse enigma aqui, eu queria aproveitar e pedir pra galera deixar nos comentários se elas acham que eu sou ou não sou inteligente. Sejam sinceros, galera. Eu sou ou não sou inteligente? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. Antes, então, de eu tentar desvendar esse enigma que a Larissa propôs pra mim, deixa bastante like. Porque se esse vídeo tiver 100 mil likes, eu vou propor um outro desafio de inteligência pra ela e aí eu quero ver quem que é mais inteligente, entendeu? Então deixa muito like nesse vídeo. Já se inscreve no canal também, se você não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo, que eu posto dois vídeos todo dia pra vocês. Um meio-dia e umas 19 horas. E a sua inscrição é muito importante pra você não perder absolutamente nada. Bom, a Larissa tá desafiando a minha inteligência com o famoso desafio do T, né? Eu já, inclusive, já gravei uns outros desafios de enigma. Aqui tá falando... Encaixe os quatro T's dentro da caixa. É muito fácil. A Larissa tá desafiando a minha inteligência, olha aqui, eu não tenho erro. Eu vou pegar um T aqui assim, ó. Vou pegar um T, vou colocar um T aqui, vou colocar outro T aqui, vou colocar outro T aqui e vou colocar... Tá vendo? Não valeu. Por que não? A parte de cima dele não encostou no fundo da caixa. Vamos mudar de estratégia. Vamos lá, Tzinho. Um T, assim. Outro T, assim. Outro T... Assim, né? Agora esse outro a gente vai e encaixa ele aqui não dá. No meio, será que a sua rata tá pra cá assim também não dá. Calma, vamos de novo, vamos de novo. É realmente mais difícil do que eu pensava, mas você já resolveu esse enigma, Larissa? Eu não. Eu vou resolver junto com você aqui, ó. Você também não tem capacidade pra resolver não, né? Na verdade ele é novo, eu acabei de comprar. Vamos lá. Vou colocar um T aqui, vou colocar outro T aqui, vou colocar outro T aqui e outro T aqui. Larissa, eu consegui. Colocando um em cima do outro, Reinaldo, é fácil. Eu quero todos encostando no fundo da caixa. Ai, meu Deus do céu, mas aí é muito difícil, Larissa. Tá tudo na caixa já, aceita sim. Você não é uma inteligente? Mas aí todos assim não encaixam, um do lado do outro não tem como não, Larissa. Ih, não. Renato, não é na base da força, até agora você não conseguiu. Vou tentar fazer diferente. Eu vou tentar pensar na combinação mais compacta, fora, pra depois levar pra caixa. Assim é compacto, mas eu acho que assim não vai caber. Deixa eu ver. Assim não vai caber, não. Tá, agora assim, e assim. Tô quase desistindo, galera. Ai, assim é quase que cabe, velho. Quase! O T não encaixa! Assim. Deixa eu colocar aqui, assim não encaixa, mas se eu inclino um pouquinho. Encaixou tudo, vamos jogar. Reinaldo? Todos estão encostados no fundo? Eu consegui? Eu decifrei o enigma? Bom, decifrou o enigma. Parabéns. Toma, Larissa! Toma! Eu falei com você que eu era inteligente. Eu consegui! Agora fala, fala que eu sou inteligente. Fala na minha cara. Nada disso. Eu vou propor mais um desafio pra vocês. Foi fácil. Mas o nosso combinado era que se eu conseguisse decifrar esse enigma aqui, você ia admitir pra galera do meu canal que eu era inteligente. Mas agora eu decidi que tem mais enigmas. Tá. Esse aqui demorou, mas eu peguei a manha lógica da parada aqui, entendeu? O próximo, ó. Manda, que até o fim do vídeo você vai admitir que eu sou inteligente. Renato, vamos lá. Agora você tem que colocar todos esses cubos dentro da caixa. Deixa eu ver se eu entendi. É um enigma com a lógica parecida com a do T. Eu tenho que colocar todos esses cubos aqui, aqui dentro. Aham. Só isso. Sem sobrar nada pra fora. Larissa, você acha que eu sou bobo. Você acha que eu nasci ontem. Você me deu uma quantidade de cubos muito maior do que cabe na caixa. Olha aqui, olha. Não cabe tudo na caixa, Larissa. Não cabe. Deixa eu contar uma coisa. Se eu organizar direitinho, cabe tudo aí. Então esse é o enigma? Esse é o enigma. Se eu conseguir, eu vou ser considerado o mais inteligente. Vai. Então eu vou te provar isso agora. Eu vou. Ô, se eu vou. Eu vou pegar os quadrados, coloco aqui no fundo um grandão. A matemática vai ajudar, tá vendo? Aí eu coloco um grandão na quina, outro grandão na quina. O cubinho aqui, outro cubinho aqui. Ai, meu Deus. Esse é mais fácil do que eu pensei. Aí esse aqui... Tem que sobrar pra fora da caixa. Todos tem que ficar, tipo, assim, lisinho. Aham. Não pode passar da virada da caixa. Assim não vale. Claro que não. Enigmas, um chato esse. Um pequenininho aqui. Vou fazer uma estratégia diferente. Esse grandão vem aqui. Esse outro grandão vem aqui. 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 E aqui. E, 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 é... É, é... Ha, ha, consegui. Não conseguiu, não. Porque eu tô vendo essa peça aqui, ó. Logo, a menorzinha. Mas ficou lisinho, Larissa. Do jeito que você pediu. Mas tem uma peça de foto? Tem, mas tá muito difícil. Mas eu não desisto. Não, o que desânimo é esse? Não quer o posto inteligente, mas não. Tá difícil. Ó, começar do zero, já tá tudo errado. Esse grandão aqui. Vamos colocar um grandão em pé assim. Eu já fiz isso aqui milhares de vezes. Vou colocar um aqui. Vou colocar outro grandão aqui. Vai um pequenininho ali no cantinho dessa vez. Acho que eu nunca fiz isso aqui, não. Vai assim. Um pequenininho aqui. Outro grandão aqui assim. E um pequenininho assim. Eu consegui? Conseguiu. Eu consegui. Eu sou o maior desenhador de link, mas é a história do YouTube. Agora, Larissa. Tô esperando? Fala! Não vou falar. Não vou falar. Sabe por quê? Qual que é o seu problema, Larissa? O meu problema? Qual que é o seu problema com a minha pessoa? Eu tô começando a ficar irritado. E aí eu vou querer pegar esse cubo e jogar pra cima e acabar com esse vídeo. Meu problema é que você não desvendou esse aqui. Esse aqui é o mais difícil. Eu duvido que você vai conseguir. Eu duvido. Depois desse aqui. Depois desse aqui. Se você conseguir, eu vou falar que você é inteligente. Se não conseguir, eu não vou falar mais nada. Não falo mesmo. Tô aperta de novo. Se eu desvendar esse próximo enigma, você vai assumir que eu sou mais inteligente aqui da casa? Eu vou assumir. Agora? Agora eu vou assumir. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Quero ver. Tudo bem. Eu vou calar sua boca. Você vai ver. Esse é o último e mais temido enigma de todos. É um cadeado. Ai, Larissa. É um cadeado de metal com uma chave. Você acha que eu sou bobo, Larissa? Eu acho que você me deu errado. Você tinha que ter escondido a chave pra eu desvendar o enigma. Você me deu com a chave. Não subestime, Enalda. Não é tão simples quanto parece. Ai, Larissa. Pode começar. Você vai ver que eu tô certa. Olha, gente. Você pega a chave aqui e enfia aqui, ó. Aí quando você... Enfia? Pera. Por que eu não quero enfiar aqui, Larissa? É porque você é tão inteligente que não consegue enfiar uma chave no cadeado. É porque não é um cadeado comum, Enalda. É um enigma. Força não adianta. Vai ficar fazendo força até ano que vem. Esse enigma aqui, então, realmente é bem desafiador. E não é tão simples quanto parece. A chave, talvez, seja pra me confundir. Ou não. A chave também deve fazer parte do enigma. Se enfiar em outro lugar, talvez... Assim... Não... Tem uns enigmas que é assim, né? Nem tudo é o que parece. Se eu bater, tem um enigma que é girar. Se girar, abre. Assim, ó. Assim. Enalda! Não, amor! Mamãe! Enalda! Eu te passei a casa inteira. Onde você tava? Você tava aqui em cima esse tempo todo. Ai, vai. Você marcou comigo pra jantar lá em casa às 7 horas da noite? São meia-noite, Enalda. O que você tava arrumando? São meia-noite? Não, eu menti. São meia-noite e doze! Não, não tem tanto tempo. Tem quanto tempo que eu tô desvendando esse enigma? Deve ter pelo menos umas... Quatro horas, quase. O quê? Fiz uma panela de comida, Enalda. O senhor não foi por causa disso daí? Não, Aninha, calma. A Larissa tá falando que eu não sou inteligente. E ela falou que se eu desvendasse esse enigma, ela ia assumir que eu sou o cara mais inteligente aqui da casa. Ah, passa aqui, Enalda. Tenho certeza que não é tão difícil assim. Isso, meu amor, se chama cadeado. Isso é chave, o que você faz com a chave e com o cadeado? Dança? Não, você enfia a chave no cadeado. Esse cadeado tá quebrado. Tá estragado. Assuma que você também não conseguiu. Não conseguiu o quê, gente? Tá estragado? Não tá estragado, gente. Isso não é um cadeado simples. É um enigma. Por isso que é tão difícil. Não é simplesmente enfiar a chave. Isso aí é um cadeado normal fácil. Tá, se não enfiar a chave no cadeado... É... Alacazão. Reconhecimento por voz. Não, tá, pera não. Mas e se eu chacoalhar? Você já tentou girar? Girar? O Enaldo já tentou. Se eu fizer assim... Ai, também não deu certo. Se eu equilibrar a chave aqui... E rodar. Esses dois tão aí um tempão. Reinaldo. Reinaldo. Corta. Aninha também não conseguiu desvendar. Eu desisto, né? Não dá, não tem como. Até eu tô com sono, mano. Eu vou pra casa, tá? Tá. Eu sei que é que vai sair de novo. Me liga, tá? Tá. É, Reinaldo. Se nem a Aninha conseguiu, acho que tá na hora. Assume que você não conseguiu. Desiste. Assume que eu sou mais inteligente que você. Nunca! É um cadeado. E ele não encaixa aqui. Eu tenho que pensar de forma diferente. Tem alguma coisa aqui que se eu girar ele... Pera. Tem um pino. Aqui tem um pino. Olha. Tem um pino. Se eu levantar esse pino, olha só o que acontece. Aqui o cadeado continua sem nada pra enfiar. Mas se eu giro... O buraco pra enfiar a chave aparece. Meu Deus. A chave entrou. Aí chave. Mas esse pino tem alguma coisa com ele. E se o enigma não tiver nada relacionado realmente à chave? E a chave for só pra enganar a gente e fazer com que... Quem que tentando dizer da enigma fique batendo na tecla que é com a chave. Sendo que na verdade, a chave não importa pra esse enigma. Pegar o enigma e girar isso e... Eu abri. Eu abri. O quê? Eu abri. E isso significa que ele tá aberto. Eu consegui. Era isso. A chave não tinha nada a ver. E sim o pino. A gente tinha que rotacionar esse pino da forma correta e depois era só girar. Eu não tô acreditando. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu é que não tô acreditando nisso. Eu não tinha conseguido abrir esse cadeado. Agora então, eu acho que eu devo escutar alguma coisa de alguém. Não, eu não tenho que escutar nada. Marissa, você conseguiu desvendar esse enigma? Você conseguiu abrir o cadeado? É... Não. Então, quem é o mais inteligente da casa? Você! Não. Você é o mais inteligente. Tá bom? É isso que eu queria ouvir. Ganhou. Vendou. Abriu o cadeado. Nossa. Mais inteligente. Tudo uma questão de tempo até eu conseguir as coisas. É. Muito tempo. Nem eu acredito que eu consegui desvendar esse enigma. Tô com fome. Tô com sede. Tô com vontade de ir no banheiro. Perdi um dia inteiro. Mas eu consegui escutar o que eu queria. Eu tive a comprovação de que eu sou o mais inteligente. Ah. Agora eu posso dormir, pá. Aqui. É só porque você é o mais inteligente. Que não pode encerrar o vídeo, não. Levanta aí. Tá? Tchau pra galera direito. Ah, eu não sou isso. Galera. Esses enigmas foram um dos enigmas mais difíceis que eu já tentei desvendar. Mas valeu a pena. Eu gosto muito de desafios. Principalmente quando se trata de enigmas. Se você gostou desse desafio E quer ver mais vídeos meus decifrando enigmas aqui no canal? Deixa muito like que eu trago úteres enigmas pra vocês. E prova novamente pra Larissa que eu sou o melhor. É. Se inscreve no canal se você não for inscrito pra não perder nenhum vídeo. E me siga em todas as situações. Tá tudo aqui na descrição pra vocês poderem conferir. O canal da Elo também já foi lançado. E também tá na descrição do vídeo pra vocês poderem conferir o canal da Elo também. Assim como o canal de todos os participantes que são da Elo. Inclusive da Aninha. É isso gente. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E paz. Tchau. 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 Tchau.